Queridos irmãos, queridas irmãs, acabamos de celebrar o batismo do Senhor e ao celebrarmos o batismo do Senhor, agora Jesus começa a sua atividade messiânica, agora Ele começa a nos dar testemunho do seu batismo. Muitos pormenores temos neste pequeno trecho do Evangelho. Primeira coisa que poderia nos chamar a atenção, a autoridade. Jesus se apresenta para nós como algo jamais visto. Nós podemos perceber o espanto daqueles que estão na sinagoga. É o que nós acabamos de escutar na primeira leitura, que nós acabamos de escutar no Salmo. O Senhor deu domínio ao Seu Filho para com todas as coisas que Ele, o Divino Pai Eterno, criou neste mundo. Ou seja, a onipotência divina agora está encarnada, presente na sociedade. Jesus tudo pode. E para aqueles que estão na sinagoga e começam a ver a cena, é realmente uma coisa extraordinária. Nunca se viu coisa igual nesse mundo. A presença de Jesus, a atividade messiânica de Jesus, Jesus fazer a sua missão acontecer neste mundo, se torna uma obra estupenda de Deus. Então é uma primeira coisa muito bacana que nós escutamos neste Evangelho de hoje. Uma segunda coisa que nos chama a atenção, o demônio tem fé. Já sei quem tu és, tu és o santo de Deus. Vixe, estou enrolado. Chegou o meu adversário. Ou seja, o demônio é capaz de professar a fé, quando muitas das vezes nós de fato não somos. O poder que Deus tem, meu irmão, o poder que Deus tem, também, meu irmão. O que Deus faz na minha, na sua e em nossas vidas, não existe mal nesse mundo que possa vencer. Isso não tem diálogo. O poder de Deus é realmente, como fez a experiência daqueles que estavam na sinagoga, extraordinário. E o Senhor não nos cansa de nos dizer essa verdade. Por isso, agora, a começar a fazer o seu caminho de salvação, a começar a fazer a sua missão acontecer nesse mundo, o grande testemunho que nós temos é que Jesus vence o mal que está tão presente na sociedade. Aonde que o mal estava? Dentro da sinagoga. Aonde que o mal estava? No lugar onde as pessoas professavam a fé. O demônio se manifestou na sinagoga. O demônio se manifestou num dia de sábado. sábado. E aí a gente já sabe, o sábado é feito para a guarda. O sábado é um dia consagrado ao Senhor. Mas se sábado é um dia consagrado ao Senhor, se sábado é um dia de guarda, por que que a gente não pode trabalhar? Por que que a gente não pode fazer o bem? Por que que a gente não pode estender o nosso coração às pessoas e fazer o bem àqueles que mais necessitam? Mas o mal pode se manifestar. Quem tem poder é o Cristo. Quem tem poder é Deus. Quem tem poder é o ungido. Quem tem o poder é o consagrado. Quem tem o poder é o batizado. Vós sois de Cristo e Cristo sois de Deus. A vossa humanidade é divinizada em Cristo Jesus. Vós sois de Cristo e Cristo sois de Deus. A vossa humanidade é divinizada em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.